Como deixar o seu Android igual ao iOS 15 Com esse aplicativo incrível e premium você consegue personalizar seu celular Android deixando ele de cara nova O aplicativo oferece diversos recursos do iPhone além do app ser premium não exibe anúncios e não vai deixar seu celular travando É muito fácil aplicar essa personalização é só baixar o aplicativo faz a instalação e pronto seu celular já está igual um iPhone caso você não goste do tema para voltar ao tema nativo do Android basta desistar o aplicativo fácil assim na Play Store tem vários temas que fazem essa personalização porém eles vão dominar o seu celular com anúncios indesejados por isso vou mostrar a você como baixar a versão premium do aplicativo que usei nesse vídeo faça uma pesquisa por Tec Noticiais com I depois do A e entre no primeiro site da pesquisa agora faça uma busca por iOS 15 entre na postagem e baixe o aplicativo se gostou da dica me siga aqui eu sempre trago dicas como essa